Lages Estrela divina, linda princesa que fica no pé da serra, cidade bela que encanta, além de Santa Catarina. E viva Lages, e viva os Lajeão, que Deus nos abençoe e continue abençoando, e viva Lages, terra boa que fascina, és uma estrela gigante, que brilha no pé da serra de Santa Catarina. Quem não conhece um Lajeão no queixo duro, pelo sotaque é fácil identificar, mas largue mão, homem, mas deixe isso pra lá, este é o jeitinho do Lajeão no falar. Minha Lages, minha cidade querida, terra de gente boa e também abençoada, quem nos visita percebe rapidamente, que o Lajeão é boa gente, porque se sente em casa. E viva Lages, e viva os Lajeão, que Deus nos abençoe e continue abençoando, e viva Lages, terra boa que fascina, és uma estrela gigante, que brilha no pé da serra de Santa Catarina.